Vamos falar da Juliana Paz, né? Ela falou sobre o tal do afastamento, né? Pois é, lembra que a gente falou que ela estava doente? Falamos ontem! Ela está encabeçando um programa de TV, né? E aí até interromperam a gravação, coisa e tal. Sim, por conta do problema de saúde. Então, ela zoou o Instagram dela para explicar a situação, tá? Ela disse que é estresse e excesso de trabalho. Olha só o que ela falou. Amores, estou aqui para esclarecer. Eu sei que está todo mundo preocupado comigo sobre essas notícias, falando sobre a minha saúde, a minha saída do programa, os melhores anos. E as redes sociais estão aí. Então é o seguinte, quando a gente fala de saúde, fica todo mundo preocupado. Não é nada grave. Se trata da minha saúde vocal. Eu descobri dois cistos nas minhas cordas vocais. É o que está me deixando assim, com esse tom mais baixo. Além dos cistos, tem um pouco de rouquidão, um pouco de edema. Tudo isso vem de excesso de trabalho. A Bibi tem a ver com isso. Eu gritava muito. Um pouco de estresse, um pouco de demanda de tudo. Então, depois de reuniões com o Torrino, o Fono, a gente chegou à conclusão que eu preciso de repouso vocal. Um beijo, um beijo, um beijo, beijo. Obrigada. Vocês são demais. Essa preocupação, essas mensagens todas, me deixaram muito, muito feliz e acarinhada. Beijo. Tá aí. Que bom que ela está bem. Que bom. Eu fiquei um pouco preocupada. A Juliana Paz era fumante. Ela conseguiu parar. Tempos atrás, a gente até falou sobre isso aqui. Ela contou nas redes sociais também. Sim, sim, sim. Mas pode ser um reflexo? Pode ser. Pode ser. Mas vou dizer que eu fiquei preocupada. Tá bagismo? Porque ela disse que isso aí, que ela teve esse cistinho na garganta aí, é um reflexo da Bibi perigosa. Porque ela gritava demais. Imagina você, filha. Se for medir por grito, eu tô lascada. Tá lascada. Eu tô lascadinha. Vamos começar já a fazer uns exames, amiga, pra ver se tá tudo certo. O pessoal sempre me encontra e pergunta assim, Judete, como é que você não fica sem voz? É meu dom natural, amado. Mas olha o tamanho da goela dessa cobra. Com defesa. Pra dar um problema aí, viu? Vou te falar. Esperamos que demore. Só um pé de cabra. É tudo junto. É.